Aprovamos hoje na Câmara Municipal, por unanimidade, o requerimento da implantação, ou seja, da proposta de viabilidade do projeto Farmácio Popular Municipal, a qual já era um projeto trabalhado na campanha do PDT, e que nós fomos em São José dos Pinhais buscar esse projeto na íntegra, para poder implantar na cidade de Foz do Iguaçu. Esse projeto, ele vem ao encontro da necessidade do munícipe de ter o seu remédio em casa, mais fácil, de forma acessível, através de convênios de farmácias locais municipais. Essa é uma ideia que surgiu e que possamos colocar em prática. Caso você tenha alguma ideia que venha ao encontro da necessidade coletiva do nosso município, venha, participe da nova política. Vamos juntar as mãos, dar as mãos, nos unir. Venha fazer parte dessa nova política. Vem com a gente.